As praias do Brasil ensolaradas O chão onde o país se elevou A mão de Deus abençoou Mulher que nasce aqui tem muito mais amor O céu do meu Brasil tem mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais douradas Com latas brotam cheias de calor A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui porque existe amor No carnaval os gringos querem ver Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura, meu Brasil, eu te amo Eu te amo, meu Brasil, eu te amo A mão de Deus abençoou A minha amada, minha amada Eu te amo, minha amada, minha amada, minha amada Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura, minha amada, minha amada Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura, minha amada, minha amada Ninguém segura a juventude do Brasil Ninguém segura a juventude do Brasil